Eu não consigo te olhar e ficar afastado Toda vez que te conto eu quero um abraço Sua boca me chama pra perto de ti Até que a nossa amizade não foi afetada Esse lance de amigo de cá não diz nada Você não vai acreditar na loucura que eu fiz E tá tudo certo amor Eu já corri atrás das bebidas Recebi um hotel, já não tenho mais saída Pra saudade aqui não tem espaço O que tinha você preencheu com o seu abraço Te confesso, tiveram dias que não consegui dormir Eu deitado rolando na cama querendo você aqui Tô dando o primeiro passo E tá tudo certo amor Eu já corri atrás das bebidas Recebi um hotel, já não tenho mais saída Pra saudade aqui não tem espaço O que tinha você preencheu com o seu abraço Te confesso, tiveram dias que não consegui dormir Eu sentado, deitado na cama querendo você aqui Tô dando o primeiro passo Obrigado por assistir Obrigado por assistir